Quando a esperança quer partir E o que resta é desistir Seu vigor, perto de terminar E não dá pra voltar daqui Se seus pés em pedra estão Saiba que agora é solidão Olhe pro céu e não pra escuridão Com o sol vai brilhar seu coração É preciso a raiva dominar Pretender estar certo alto preço vai custar É aí que uma ponte de luz nos dá Pra os erros ofuscar Pra sua luta terminar É aí que o amor vem iluminar Que a solidão vem afastar e nesta noite fazer de herói Pois só o amor uma ponte de luz constrói É aí que uma ponte de luz nos dá Que a solidão vem afastar e nesta noite fazer de herói Só o amor uma ponte de luz constrói Só o amor uma ponte de luz constrói Só o amor uma ponte de luz constrói Que a solidão vem afastar e nesta noite Que a solidão vem afastar e nesta noite Que a solidão vem afastar e nesta noite